E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e como vocês já viram aí no título, o vídeo hoje não é de manejo com as abelhas, é um tutorial, já já a gente vai lá para o computador para me mostrar, ajudar vocês no passo a passo do cadastro no sistema do GFAO, da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Então sim, esse vídeo é só para quem é do Estado de São Paulo, para outros estados ainda não existe esse sistema, alguns estados têm as suas legislações estaduais, como é o caso por exemplo de Santa Catarina e do Paraná, então sendo repetitivo aqui e é importante ser repetitivo em temas importantes, se você não é do Estado de São Paulo, mande e-mail, tente entrar em contato com a Secretaria da Agricultura do teu Estado e com a Secretaria do Meio Ambiente. São esses dois órgãos que vão poder te orientar, preferencialmente tentem mandar e-mail, porque essas orientações vão ficar salvas e caso haja alguma orientação errada, que às vezes infelizmente existe, você vai ter um respaldo nesses e-mails que vocês receberam. Então dê uma pesquisada aí no teu Estado, vou deixar mais uma vez um PDF na descrição desse vídeo com todas as resoluções e leis estaduais, tá? Então está aqui na descrição se você é de outro Estado. E agora para o Estado de São Paulo, finalmente o tutorial veio aqui, eu falei que ia fazer, muitas pessoas já estavam me cobrando, mas é porque pessoal, o sistema é novo e o sistema já, para vocês terem uma ideia, já foi modificado, ainda precisa ser melhorado, mas há algum tempo já se passou o prazo final, até o dado momento desse vídeo, talvez haja prorrogação. O prazo final é do dia 19 de agosto de 2021, para que haja esse cadastramento e o grande ponto positivo é que a gente tem aí o marco zero. Esse marco zero você vai poder levantar a mão agora, nesse tutorial que eu vou mostrar para vocês, você vai poder levantar a mão para o sistema e falar, ó, eu tenho aqui 20 mandaçaias, 5 jataí e 3 tubuna. Essas são as minhas abelhas e a partir delas vão estar legalizadas, independente de onde que ela veio. Você vai anexar a lista das abelhas, de quantas e quais espécies você tem e a partir daí elas estarão legalizadas no sistema. Depois disso não sei como que vai ser, mas a gente tem que aproveitar agora onde tem essa anistia, né? Essas abelhas, independente de onde elas vieram, você vai ter elas legalizadas, tirando as abelhas que são alocotones, né? É um termo técnico aí que está no sistema, que são as abelhas de fora do estado. Uruçul Nordestino, Uruçul Boca de Renda e assim por diante, essas abelhas que não são nativas do estado de São Paulo. Então a partir daí é um outro termo, você vai ter uma outra autorização. Para as abelhas autóctones, que são do estado de São Paulo, você vai ter 10 anos de autorização. E para as abelhas de fora, a princípio você vai ter 3, podendo prorrogar por mais 3 e depois talvez você tenha que devolver para o estado de origem. Mas para quem cria só a espécie nativa, esse é o meu caso, está bem tranquilo. Tirando a parte que, por exemplo, um dos grandes erros aí é que a tubuna escapitotrigona bipunctata, que tem no estado inteiro, não está na lista das paulistas. Então a gente vai ter que cadastrar ela, pelo menos até o momento, é o que me foi orientado, cadastrar ela na lista de espécies alóctones, que é um absurdo, né? A tubuna não ser nativa do estado de São Paulo, mesmo muita gente já tendo reclamado. Tudo isso, né, ele é baseado na Conama 496, de 19 de agosto de 2020. Então veio a federal, e a partir daí, a estadual, a do estado de São Paulo, veio agora em fevereiro. A resolução é estadual, falando dos procedimentos necessários para cadastro e regularização do plantel. Então saiu em fevereiro. Para vocês terem uma ideia, o sistema ficou pronto depois. Então primeiro veio a resolução, para depois vir o sistema. Então o sistema, faz um tempinho que ele está no ar, várias pessoas já fizeram o cadastro, e agora eu espero poder ajudar você que ainda não fez, ou que está em alguma dúvida, em alguma parte desse cadastro. Resaltando também, pessoal, se você é de outro estado e ficou até agora, a Conama 496 é muito importante para você, porque o estado que não tem a legislação própria, é a Conama que vai mandar. Então lá na Conama tem as orientações federais, como por exemplo, até 50 enxames você não precisa de autorização, até 50 enxames você não precisa de autorização para iscas, então é essa a orientação da Conama. Como eu já disse várias vezes, a parte estadual, ela pode ser mais restritiva, e é isso que São Paulo fez. Então, se você é do estado de São Paulo, tem uma única jetaizinha, acho que não está aparecendo aqui, ou tem uma única caixa, qualquer abelha que seja, você vai ter que se registrar nesse sistema do GFAO, que é o Departamento de Gestão de Fauna. Então é esse o passo a passo que eu vou mostrar para vocês hoje, e tem um outro cadastro, que é o cadastro na Defesa Agropecuária, que é o cadastro no GDAV, e também teremos passo a passo tutorial aqui no canal, mas num outro vídeo. No vídeo de hoje é o cadastro no sistema do CIGAN, dentro dele está o GFAO, que é onde a gente vai cadastrar os nossos enxames. Não, não tem taxa nenhuma, muita gente aí que quer criticar, vai para essa área e acaba inventando coisas, não tem taxa, é autodeclarativo, e obviamente que caso tenha alguma fiscalização depois, e se você declarou errado, você vai estar aí susceptível à força da lei, né? Então você vai poder falar sem nenhuma fiscalização para a liberação, mas posteriormente você pode ser fiscalizado, e caso haja alguma incongruência aí, cada um vai arcar com as consequências. Bora lá para o computador para me mostrar esse passo a passo, e sim, quem não tem o computador vai ter que pedir ajuda para alguém, pelo celular é bem difícil, tá pessoal? Eu acredito que não seja fácil, então se você tiver um computador de algum colega, de algum parente, fica mais fácil, algumas coisas precisam ser imprimidas, mas outras você consegue fazer à mão, e também, se você realmente não tiver condições, tentem entrar em contato com o pessoal do GFAO, para ver o que eles vão fazer, tem locais que está tendo ajuda física, onde você consegue ir lá e algum técnico te ajudar, por enquanto, estamos aqui no online, e bora lá para o computador, para eu mostrar para vocês esse passo a passo. Então vamos lá, pessoal, começando, primeiro entrando no SIGAN, basta digitar SIGAN aqui no Google, já é o primeiro resultado, SIGAN, sim, acertesbe, caso você já não tenha cadastro, aqui existem uma série de sistemas, quem tem o sistema de pássaro, quem tem o do CAR de São Paulo, ou já tem também o cadastro no GFAO, já vai ter o cadastro, mas caso você não tenha, você vem em cadastrar cadastro de novo usuário, vai digitar o CPF, então eu coloquei um aqui que eu sei que não tem cadastro, e você vem em iniciar cadastro. Como é um sistema do governo, já tem aqui os nomes, então pelo CPF já tem nome, endereço, você vai confirmar esses dados, nome de pai, nome da mãe, RG, e pessoal, muito cuidado, muito importante você colocar o e-mail correto, você vai ter que colocar o e-mail que você tenha acesso, e que você use, para que lá você receba, e esteja atento às informações que chegarem por e-mail, e depois vem e finaliza esse cadastro. Então, cadastro feito no sistema integrado de gestão ambiental, aqui está o meu nomezinho, então como eu disse, tem vários sistemas aqui dentro, a gente vai vir no GFAO, Departamento de Gestão de Fauna, Meliponicultor, tem o resgate de habilidades nativas, mas isso daqui vai ficar para outro vídeo, então a gente vem aqui em Meliponicultor, aqui tem os avisos, a lista de espécies, então aqui tem todas as listas dessa portaria, infelizmente essa portaria não foi atualizada, porque ela sai no dia 10 do 3, e nela não consta, por exemplo, nas escapotrigonas não consta a nossa querida tubuna, por mais que muitas pessoas já mandaram e-mail, tem estudos mostrando, obviamente tem estudos mostrando a presença da tubuna em todo o estado de São Paulo, mas não está nessa lista, então bora lá mandar e-mail também para o default para perguntar a respeito, por que não tem a tubuna que é tão óbvia, e quem tem a tubuna vai ter que declarar ela como espécie alopto, pelo menos é o que é orientado no momento, então aqui tem o manual para preenchimento, que seria no lugar desse meu vídeo, você pode usar o manual de preenchimento, e aqui o modelo das declarações, declaração de Meliponicultor de acesso ao sistema, e a declaração de ciência das normativas, esses dois modelos aqui, você pode fazer à mão e tirar foto, caso você não tenha impressora, e se você tiver impressora e não tiver o scanner, também você pode imprimir, preencher e tirar foto, esses dois modelos aqui, são os modelos da declaração de plantel pré-existente, das espécies autócones e das espécies halóctones, então esses daqui são mais importantes, e devem ser melhor preenchidos, não que os de cima não sejam, mas aqui, como vai ter muito mais informações, é interessante que seja imprimido, depois a gente vai mostrar esses modelos, é interessante que sejam imprimidos, então com esses dois já preenchidos, a gente vem aqui em empreendedor, aqui em empreendedor, já temos, tem uns avisos aqui em cima, temos aqui já um empreendimento, que é um meliponário iraquitano, no caso, esse daqui é o meu meliponário rural, onde eu já tinha um cadastro, e hoje eu vou cadastrar, junto com vocês, o meliponário urbano, no caso aqui, para mim, é para ser um aviso, esse aviso serve para quem for tentar, fazer o cadastro do mesmo meliponário, se eu fosse tentar o meliponário rural de novo, daí ia dar erro, um dos cadastros seria excluído, no caso aqui, é um meliponário urbano, em outro endereço, então, para quem tem dois meliponários, sim, você terá, dois ou mais, você terá que fazer dois cadastros, aqui, então, categoria, eu já tenho o meu nome aqui, categoria do empreendimento, fauna silvestre em cativeiro, a gente sabe que as habilidades são livres, mas aqui no sistema está, fauna silvestre em cativeiro, porque, no tipo de empreendimento, é aqui que a gente encontra um meliponário, a anexar procuração é aquela primeira, aquele primeiro documento lá, que eu falei para vocês, no caso, o meu já está pronto aqui, que é a declaração de acesso ao sistema, então, você anexa, nome fantasia, meliponário, opa, meliponário, irapitã, nome do empreendimento, meliponário, irapitã, urbano, certo, endereço, então, falta a gente colocar a parte das coordenadas, latitude e longitude, então, a gente tem dúvida nisso, então, basta você vir aqui no Google, e aqui, como exemplo, estamos aqui na minha cidadezinha, digamos que eu tivesse um meliponário aqui na igreja, então, vou colocar o endereço, na vira da rua aqui, e aqui, já está o número, você clica com o botão direito, esse número vai aparecer, esse número vai aparecer, então, menos 23, 708, 16, pode ver, se você vier aqui do lado, já dá um número diferente, então, aqui, eu vou mostrando certinho, as coordenadas para a gente, então, eu posso copiar, basta eu clicar nesse número, eu copio, e eu venho aqui, nas coordenadas, eu vou colar ele aqui embaixo, porque ele vai me dar aqui, os dois números, então, eu quero copiar só um, está certo, eu vou copiar só um número, e antes de eu copiar, eu tenho que trocar aqui, aqui está o ponto, porque vem lá do Google, aqui no sistema, é uma vírgula, então, você tem que trocar, então, aqui, recortar, e colar aqui na latitude, e longitude, então, copiei e colei, está aí a nossa latitude e longitude, agora, eu vou pegar, aqui, esse foi como exemplo, como se fosse lá, na igreja, eu vou pegar as minhas coordenadas, certinhas, então, com tudo preenchido, não precisa colocar website, e nem observações, basta cadastrar, aí, pessoal, faltou falar, aqui na localização, você vai colocar, se é urbano, ou rural, tá, no caso aqui, é urbano, coordenadas já estão colocadas, basta cadastrar, empreendimento cadastrado, com sucesso, seleciona abaixo, as espécies desejadas, e isso é muito, muito importante, a gente já tem aqui, o número de empreendimento, meliponário, meliponário apitã, o nome do empreendimento, meliponário apitã urbano, Itaporanga, São Paulo, então, a gente vem aqui, por espécie, e temos aqui, a lista, tá, pessoal, a gente tem aqui, a lista, das espécies, do estado de São Paulo, e você vai adicionando, lembrando, que não é só as que você cria, é aquelas que nesses 10 anos, né, nesses 120 meses, que você vai ter, de autorização, você talvez pretenda, começar a criar, ou pelo menos, se você for pensar em resgate, para você receber, essas espécies, então, eu vou colocar, a Cécula Privana Capitata, e adiciona ela, tá, você seleciona, e, adiciona a espécie, então, tá aqui, espécie, é selecionada, mais uma vez, então, vai espécie, por espécie, tá, não esqueçam, pessoal, das que vocês já criam, tá, aquelas que vocês já criam, são mais importantes, porque senão, depois, você vai acabar, perdendo a oportunidade, vai ter que fazer o outro cadastro, então, Cécula Chrocte, que é a Mildim Preguiça, que eu já crio, outra espécie, cadê, Cécula Milita Avaria, que é a Marmelada, que eu já crio, as outras, Cécula Milita, não tenho interesse, já o Cécula Mombuca, também não, chegamos nas escapotrigonas, então, aqui tem, tá duplicada, a Bipunctata, mas é uma só, tá idêntico aqui, então, abelha de tubuna, tá pessoal, mesmo ela sendo considerada, aloca, e caso eu criasse, alguma realmente, de fora, como a, Urussu Nordestina, ou a Capixaba, eu colocaria aqui, porque aqui é a lista inteira, tá, as autorizações, depois, são separadas, lá, no seu plantel, né, na declaração do plantel, é separado, mas aqui, você vai colocar todas juntas, então, vamos lá, que tem esse capotrigona, Bipunctata, a nossa, tubuninha, para adicionar, espécie, adicionar, tá bom, tá pessoal, então, a minha lista aqui, está feita, de espécies, que eu tenho, de espécies, que eu não tenho, pretendo criar, de espécies, que podem, virar ser de resgate, e da espécie de fora, a minha, escapotrigona, Bipunctata, tá, que no caso aqui, é a única, que eu coloquei de fora, muito, entre aspas, né, temos aqui, a minha pequena, lista de espécies, resumindo, falando aqui para você, a Cepulotrigona, Capitata, Mombocão, Friesela, Shroptimiri, Preguiça, que eu já crio, Friesiomelita, Varia, Marmelada, que eu já crio, Lerotrigona, Miri, de Lambiolus, que eu já crio, Melipona, Bicolor, Guarupu, né, ou a pé de pau, a nossa Guaraipo, né, não crio, não pretendo criar, mas vai que aparece a oportunidade, Melipona, Marginata, uma das Manduris, Melipona, Monduri, que eu não crio Manduri, mas é nativo do status, Melipona, Monduri, a bugia, que já crio, Melipona, quadra, faceata, a mão da saia, no caso, a minha MQQ, mas aqui não tem divisória, entre MQQ e MQA, Melipona, Tórrida, que é a Manduri, não a trigona, testa, Seicornis, aí daí, parta a mão na élera, boca de sapo, um possível resgate, bebe Adriana, Melina, remota, escapulotrigona, Bifonctata, Declis, Polisticta, Acostica, que é uma da guardia preta, as escárolas, para resgate, duas tetragonas aqui, que no caso, é uma das que eu crio, não sei qual, vou colocar aqui, é a Elongar, aqui está a Clávibs, deixa eu tirar, porque é a Clávibs, é uma das que está faltando aqui, pessoal, na lista do estado de São Paulo, então, eu vou colocar como se fosse outra, aqui a gente tem só, a Tetragona Quadrângula, e a Tetragona Elongar, que é a Linata, então, eu não sei qual que é a minha, vou escolher uma das duas, a Tetragona Escangostula, já está aí, a Fibrage também já está aí, e a Linata, que é a Guaxupé, a Espínotes, que é a Arapuá, e a Turculenta, que é a Senharão, então, aqui está a lista, emitir autorização prévia, muito cuidado, para não faltar nenhuma abelha, nessa lista, dessas que vocês já criam, tá pessoal, isso é muito importante, mais do que abelhas futuras, porque as futuras, você pode, pode vir adicionar depois, então, aqui está a autorização, na IPDF, vocês façam o download, e imprimam, então, a gente volta, aqui, para o Cigã, e finaliza, você confirma, a finalização do cadastro, do empreendimento, ok, então, já está criado, o empreendimento, tá, meliponário, epitame, meliponário, epitame, urbano, então, tudo certinho aqui, município, não sei por que, está não definido, mas, é, Itaporanga, tem sempre que manter atualizadinho, tá pessoal, aqui pessoal, isso aqui, que está faltando, o próximo passo, endereço de correspondência, que vocês vão preencher, e pode ser que o meliponário, seja rural, por exemplo, e a correspondência, vai ser, é, em outro local, então, vocês, preencham, endereço de correspondência, preenchido, vocês, é, finalizam, então, chegamos aqui, onde, o empreendimento, foi criado, tá terminado o card, descadastro ativo, não pessoal, a gente vai ter que, é, mudar aqui, no caso, o meu ficou com o mesmo nome, mas, é esse daqui, do meliponário, urbano, tá, o primeiro, a gente vai ter que, colocar mais informações, tá, então, está aqui, o empreendimento, né, tudo certinho, endereço de correspondência, que a gente já tinha atualizado, a gente vem aqui, em equipe, consultoria, tá, a gente vem aqui, na equipe, que é quem vai trabalhar, no meliponário, que não é nada mais, nada menos, do que, nós mesmos, então, aqui já tem o meu CPF, e o meu nome, a gente vai atualizar as informações, tá, acabou faltando, o pessoal vai falar, vocês vão precisar de uma foto, né, ou um scanner, de documento, com RG e CPF, a carta de motorista, por exemplo, é um que tem o 2, ou, e, né, no caso, e um comprovante de residência, no caso, um comprovante de residência, do seu meliponário, se for na sua residência, é o mesmo, da onde você mora, mas, no caso, do meliponário, então, aqui no cadastro, né, aqui já tem as informações, endereço, então, você vem aqui em profissão, meliponicultor, função, meliponicultor, então, profissão, meliponicultor, função, meliponicultor, atualizar, está atualizado, ainda falta mais informações, que são os anexos, tá, a gente vem aqui em anexos, clica aqui no papelzinho, adicionar um novo registro, tipo do anexo, então, tem vários tipos aqui, no caso aqui, pessoal, é documento pessoal, tá, cadê aqui, documento pessoal, documento pessoal, título do anexo, documento pessoal, responsável, o seu nome, escolher o arquivo, então, você vai pegar lá, o arquivo do seu, documento pessoal, e vai, já carregou, e você vai atualizar, documento pessoal analisado, a gente vai anexar mais um documento, que é o comprovante de endereço, do meliponário, tá, então, aqui no tipo de anexo, não tem comprovante de endereço, a gente vem de novo, em documento pessoal, aí, documento pessoal, título do anexo, é, comprovante de endereço, do meliponário, responsável, e anexa o comprovante de documento, do comprovante de endereço, tá, então, basta atualizar, arquivos anexados, aqui no cadastro pessoal, só faltou uma coisinha, na especialidade, você vem, e coloca meliponicultor, então, profissão meliponicultor, função meliponicultor, especialidade, meliponicultor, também, tá, então, basta atualizar aqui, equipe e consultoria, finalizado, né, os documentos foram anexados, e agora, a gente vem em autorizações, tá, aqui pessoal, vocês vão ver, que tem a autorização prévia, que é o que vai aparecer aí pra vocês, ó, emitida a autorização, não me adiantei aqui pra fazer testes, e já dei entrada na outra autorização, mas no caso, pra vocês que estão fazendo a primeira vez, vai ter aqui só essa primeira, né, que vai estar aqui emitida, a outra, vocês podem ver que tem requerimento, tá, porque eu ainda não terminei, a gente vai terminar de preencher juntos, mas, é bem simples, então, vocês vem aqui em selecionar a autorização, e você tem aqui a autorização de uso e manejo, clica nela, e vocês vão clicar em novo, né, o meu aqui apareceu, porque é a que eu já tenho, então, vocês vão selecionar ela, e clicar em novo, eu não vou colocar uma outra, porque eu já tenho a minha, então, a minha está aqui, certo, a única coisa que vocês vão ter que fazer, vai aparecer, umas informações aqui no início, isso vocês podem ignorar, e na finalidade, é essa daqui, meio de ponário, autorização de uso e manejo de IAMSF, essa daqui de baixo, é pra Zalopton, que é o caso que eu vou ter que fazer pra Tubuna, que é uma outra atualização, porque é um outro documento, que eu vou anexar, vai ser um outro resultado, e como responsável, vocês vão colocar o nome de vocês, basta atualizar o requerimento, tá, atualizado o requerimento, vai aparecer aqui, do lado de dados pessoais, as espécies, que são aquelas espécies, que nós selecionamos anteriormente, aqui no caso, você consegue retirar alguma, aqui estão as espécies, então, aqui em anexo, a gente vai colocar, a declaração de ciência das normativas, certo, declaração normativa, tipo do anexo, declaração de ciência das normativas, responsável, e anexa o arquivo, documento anexado, esse daqui é um dos documentos, que você pode fazer, de próprio punho, então pode escrever a mão, tirar foto, e sobe essa foto aqui no sistema, e atualiza, e agora você volta, aqui em dados básicos, e atualiza requerimento, requerimento gravado, com sucesso, e clica em finalizar, tenha certeza, que está tudo certo, pessoal, aqui a gente preencheu, tudo certo, o requerimento, autorização emitida com sucesso, então, já não está mais, disponível para alterações, a gente vem aqui, aqui em empreendedor, aqui em meliponário, urbano, autorizações, autorização de uso e manejo, meliponário, autorização de uso e manejo, de AN, SF, emitida, autorização, então, está feito, pessoal, você tem a autorização, para criar, as suas abelhas nativas, você vem, imprime, coloca em cartolina, coloca na parede, coloca no meliponário, e aqui está as autorizações, tudo certinho, relacionado, a base legal, as condicionantes, o que você tem que fazer, o que você não pode, e aqui está tudo certo, cadê o detalhe aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui, um detalhe para vocês, data de validade, 28 de 5 de 2031, então, temos aí 10 anos, de autorização, para criação de abelhas nativas, tem todos, nós temos todas as nossas críticas, mas não deixa de ser, uma vitória, então, autorização, temos, voltemos aqui, para o Cigã, porque ainda não acabou, a gente tem que colocar, as nossas abelhas, aqui dentro agora, uma autorização estatada, e agora a gente vai, pegar a amnistia, dos nossos enfermos, falar tudo o que a gente tem, e a partir daí, independente de onde eles vieram, eles são nossos, e estão regularizados, frente ao órgão ambiental, como eu falei, o órgão da defesa agropecuária, será, no próximo vídeo, lembrando que, após emitir, a autorização de uso, o manejo, vocês tem 30 dias, 30 dias, para colocar, esse plantel, então, tem um prazinho, aí, relativo, porque, você tem que colocar, caixa por caixa, a depender da quantidade de caixas, é rápido, a depender da quantidade de caixas, demora um bocado, como é o meu caso aqui, com mais de, 250 caixas, então, a gente vem aqui, em recintos, e começa, a, e vai, vai colocar, esse recinto, né, que no caso, aí, é o local, do teu melibonário, seja, o tamanho de um único melibonário, ou, como é o caso, por exemplo, lá do rural, onde eu seleciono, uma área maior, e estão as abeiras, né, um melibonário só, não tem como fazer mudança, de um local para o outro, então, é um melibonário só, então, a gente vem aqui, em recinto, cadastrar no recinto, que é o padrão, né, da, dos nossos, enxames, tipo de recinto, caixa, e identificação do recinto, e, do urbano, setor do recinto, manutenção, de animais, estado do recinto, operacional, e aqui, você vai colocar, a área, total, né, em metros quadrados, e depois, finaliza, recinto criado, agora, a gente vem em plantel, que é o momento, a gente vai chamar, caixa por caixa, então, aqui está em plantel, a gente clica em lotes, então, as habilidades, são consideradas, um lote de indivíduos, na cada caixa, é considerado um lote, de indivíduos, e, em novo, em novo, a gente vem em espécie, e aqui, vai aparecer a lista, que a gente colocou, lá, a lista de espécie, agora, vai ser as habilidades, que a gente cria, né, eu vou vir aqui, por exemplo, em melífona quadripaciata, aqui no sistema, não tem diferenciação, de MQA, e de MQQ, então, só melífona quadripaciata, não tem subespécie, recinto, né, o que a gente criou, meliponária, e a identificação do lote, como eu disse, cada um vai ter a sua, a minha ficou, C.A. no caso, MQQ, a que eu vou colocar agora, é a 016, que está no melibonário, é, no urbano, então, tá aqui, CA, C.A. MQQ 016, uma das minhas, uma das áreas, isso daqui, não preenche, tá pessoal, a gente vai colocar aqui, unidade, né, você não vai contabilizar, machos e tênis, data de entrada, pode ser quando ela chegou, ou quando você transferiu, ela dá isca, no meu caso, esse enxame, é um enxame, de divisão, e, essa divisão, ela foi realizada, no mês, 10, é, realizado no mês 10, né, vou colocar aí dia 10, não me lembro a data certinha, mas dia 10, do 10, de 2020, tá, então, estado, dos animais, vivo, e a origem, aqui no caso, o meu vai ser todo esse daqui, plantel pré-existente da ANSF, que é esse que a gente está fazendo agora, com o termo de declaração de plantel pré-existente, tá, caso você tenha comprado de alguma outra pessoa, ou foi por meio de ninho isca, daí você vai selecionar, a opção aqui, ó, de captura autorizada, então, vai ser que seria de ninho isca, eu não tive, é, ou tem a opção de resgate também, mas antigamente não tinha essa opção, então, vai ser plantel pré-existente da ANSF, e documento de origem, termo de, ah, esse aqui tem que ser digitado, tá, aqui eu já tinha copiado, de outra caixa que eu adicionei, também aqui, ó, termo de declaração de plantel pré-existente, anexo 1, resolução cima, 11 de 2021, país de origem, Brasil, município de origem, vai ser a minha própria cidade, né, como eu disse, esse enxame no caso, é uma divisão dos meus enxames antigos, então, a origem dele é no próprio meloconário, mas no caso, a gente não coloca como divisão agora, vai entrar como plantel pré-existente, porque ele já existia antes mesmo, então, aqui, Brasil, se veio de outro, você pode colocar outro, outro estado, tá, eu tenho enxames que vieram do Paraná, e enxames que vieram de Santa Catarina, então, eu posso colocar aqui, tá, isso não vai interferir em nada negativamente, então, tá aqui, a saída, então, eu vou colocar saída agora, mas, recapitulando, espécie, você vai selecionar a sua espécie, o recinto que você criou, a gente tá fazendo agora, pra esse meloconário, a identificação, unidade de medidas, unidade, que é a data de entrada, estado de mais vivo, origem, plantel pré-existente da ANSF, documento de origem, termo de declaração de plantel pré-existente, anexum, o país, no caso, Brasil, né, e no meu caso aqui, Itaporanga, São Paulo, uma das minhas divisões, e você vem e atualiza o plantel. Então, cá estamos, com o indivíduo, e agora, a gente vai, caixa por caixa por caixa, aqui no meloconário, urbano, no caso, serão 30 caixas, tá pessoal? Finalizado esse trabalho, de colocar os enchentes aqui, a gente vem em anexos, tipo, do arquivo, declaração de plantel pré-existente, e aqui, declaração de plantel pré-existente, responsável, vai ser você, né, e vai adicionar aquele arquivo, esse daqui, ó, onde você vai ter, todo, a lista, tá, das espécies autócolas, então, é esse o anexo, que está lá, naquela primeira página, do GFAO, então, você vai preencher ele, com as espécies, número de colônias, e identificação, tá, então, aqui no caso, por exemplo, seria, c.a.mqq016, c.a.mqq007, que é a outra caixa que está aqui, então, você coloca tudo aqui, daí aqui no caso, está meliponoventres, né, seria, melipona, quadripaceata, aqui, vira aí, por exemplo, monotrigona, sempre da forma que está escrita, aqui, na nossa lista de espécies, tá, pessoal, documento anexado, você clica em atualizar, e a partir daí, os seus enxames estão com a amnistia, eles estão regularizados, o marco zero, aqueles enxames que antes estavam irregulares, agora estarão regulares, caso tudo bata com os documentos, né, pessoal, vamos prestar atenção, para preencher tudo certinho, é claro, correções podem ser feitas, mas, para evitar dor de cabeça, ter paciência, e, muita atenção, no preenchimento dos dados, ter uma tabela como essa, tem que ser muito bem preenchida, não esquecer de nenhuma caixa, não fazer confusão com caixa, que estejam no miliponário, estejam no outro, realmente ter paciência, e lembrando, que aqui nas autorizações, autorização de uso e manejo, após a conclusão dela, no caso aqui, mais uma vez, emitida a autorização, após emitir a autorização, vocês têm 30 dias, para cadastrar esse plantel, então, tem um bom tempo, para ir para se organizarem, e daí, anexar, o termo, de declaração pré-existente, que é o mais importante, e que vem selar, todo esse processo, está certo, e a partir daí, 200 anos estarão, no sistema, prontos para serem comercializados, para serem divididos, e outras funções aqui dentro, que eu trarei, para vocês, no mais, ficamos por aqui, mais uma vez, muito obrigado a todos, que ficaram até aqui, espero ter ajudado vocês, quem conseguiu, ou pelo menos, deu início, no processo, a partir desse meu vídeo, não deixe de comentar, aqui embaixo, qualquer dúvida, também comente, pretendo responder a todos, e fazer um vídeo resposta, com relação a esse assunto, um abraço, até o próximo vídeo, e aos próximos tutoriais.